Fala, concurseiros. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação. Estamos aqui para mais uma aula de dicas para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Chego de prova. Aula 9, o quadro onde você vê dicas importantíssimas para esse concurso. O que veremos na aula de hoje? Veremos mais alguns atos normativos presentes na consolidação normativa do Estado do Rio de Janeiro. Vamos ver a diferença entre memorando, ofício, certidão, declaração e atestado. Então, vá assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ajude outras pessoas. Já fez isso? Então, cheiro de prova. Aula 9. Segunda página do nosso estudo dos atos normativos. Vamos lá. Também serão expedidos pelas unidades organizacionais da concedoria os seguintes atos. Memorando. O que é um memorando, professor? É um instrumento que estabelece comunicação interna entre unidades organizacionais da concedoria, podendo conter solicitações, recomendações ou informações. Vamos nos atentar às palavras-chave. Memorando. Comunicação interna. Essa vai ser a diferença do memorando para o ofício. Vamos ver agora. Ofício. É um instrumento que estabelece a comunicação exclusivamente externa, com agentes que não integram o Poder Judiciário. Aí vai poder conter solicitações, recomendações ou informações. Hoje em dia, memorando e ofício vão ter a mesma estrutura. Mesma estrutura. Ele vai ser feito do mesmo jeito. A diferença é que o ofício é exclusivamente externo e o memorando para a comunicação interna. Essa é a diferença. Cuidado aí na hora da prova. Certidão. O que é uma certidão? Certidão é um instrumento pelo qual a administração afirma a existência de fato ou situação, que constam em assentos públicos. Então, certidão, ela vai afirmar a existência de uma situação ou um fato que consta lá nos assentos públicos. É um dado que consta lá nos registros do Poder Público. Exemplo de uma certidão. É certidão de nascimento. Quando você nasce, o hospital vai dar um documento que o seu pai vai levar lá no cartório de registro de pessoas naturais. Aí vai, com esse papel que o hospital dá, ele faz uma certidão. Aí seus dados vão ficar lá. Essa certidão vai atestar os dados que se encontram lá na repartição pública, no ofício de registro de pessoas naturais. Então, certidão é isso. Ela vai afirmar a existência de uma situação ou fato que consta nos assentos públicos, né? É diferente da declaração. O que é uma declaração, professor? A declaração vai afirmar a existência de situação ou fato segundo a constatação do agente declarante, que não consta em livros, pastas ou documentos naquela repartição. Como assim? Não entendi. Declaração é o servidor, o sementuário, ele vai declarar a existência de uma situação ou de um fato que não consta nos documentos da repartição que ele trabalha, né? Um exemplo aí de uma declaração, professor. Digamos que você queira autentificar uma xerox da certidão de nascimento ou de uma identidade, de um documento, né? Aí como é que você vai fazer? Você vai no cartório. No cartório, né? Uma servente extrajudicial. Aí você vai lá, leva o seu documento e mais a xerox. Chega lá, você apresenta para o seu eventuário. O seu eventuário vai pegar aquilo, vai comparar o original com a cópia e vai fazer uma declaração que elas são, a xerox é uma cópia fiel do original, né? Ele não vai ficar com uma cópia do seu documento no banco de dados dele, não. Ele só vai declarar que a xerox que você levou é uma cópia fiel do original, né? Então, ele vai declarar a existência de um fato ou uma situação que não consta nos documentos da sua instituição, né? Não consta lá em poder da sua instituição. É diferente também do atestado. O que é um atestado, professor? É um instrumento destinado à comprovação de uma situação ou fato transeunte. E que é um fato transeunte, é um fato passageiro, alguma coisa que acontece e acaba, né? Não perdura no tempo. Mediante a valorização do agente, mas que não consta em documento, livro ou pasta do poder da instituição, né? Então, o atestado é o quê? Ele vai comprovar a situação ou fato mediante a valoração do agente. É um fato transeunte, um fato passageiro. E que não consta em banco de dados da instituição, né? Que o seu eventuário faça parte. Então, é isso. Grava isso aqui. A diferença entre memorando e ofício, né? Memorando, comunicação interna. Ofício, comunicação externa. E essas outras três, né? A banca vai tentar trocar, né? Agora, só um adendo aqui na tramitação do memorando. Memorando, né? Comunicação interna. Memorando, ele vai se dar preferencialmente... A tramitação do memorando vai se dar preferencialmente por correio eletrônico. Preferencialmente, hein? Com solicitação da confirmação da entrega. Por quê? Porque a confirmação da entrega vai configurar a ciência de quem recebeu o memorando e início do prazo, né? Se tiver algum prazo, algum... Ele tem que praticar alguma coisa e tem um prazo específico. Os prazos vão começar a apontar a partir do momento que ele confirmar o recebimento do memorando, né? Pelo correio eletrônico. Os anexos que não possam ser digitalizados devem seguir via sistema. Então, se ele não puder digitalizar os anexos para mandar pelo correio eletrônico, com o memorando, ele vai e manda pelo sistema do próprio tribunal. Então, memorando, preferencialmente por correio eletrônico, hein? E deve ter confirmação da entrega. Então, é isso, pessoal. Acabamos mais uma aula aí com dicas para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aquelas dicas importantes que têm grande potencial de cair na sua prova. O que vimos na aula de hoje, mais alguns atos normativos presentes aí na consolidação normativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bastante importante. As bancas gostam dessas classificações. Bastante potencial de cair aí na sua prova. Então, se você gostou da aula de hoje, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou informações. Mais dicas e informações no Instagram, arroba legislação. Eu fico por aqui. Até a próxima aula aqui no nosso canal. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação. Tchau. Tchau.